Salve galera, o que vocês tem que estar aqui na área, olá meus amigos Alecão e o Jonathan tá lá, tô indo pra caverna da Buxa ali Vou pegar aqui pra vocês dar uma olhada Olha só, meu Deus, só um dono aqui velho Eu tô tipo assim com medo de perder o celular galera aqui, tá muito feia a onda aqui Olha lá onde eles estão Foi ele e o Alex lá, e eu fiquei na mini lanche, porque eu tenho mais tempo de mini lanche né galera Então, vamos lá Maluco, que doideira essa ilha É muito perigoso velho Nossa senhora, você é louco Galera, eu vou ficar aqui por enquanto né Vou ver se eu gravo um vídeo aqui pra vocês na mini lanche, vou dar uma volta ali E porque aqui tá muito perigoso velho Vou dar uma volta ali pro apagadinho Não sei, comente essas pedras aqui Tá muito vento aqui e as ondas tão muito grandes Não sei se vocês vão conseguir ver Olha ali na ponta do barco Meu, é muito vento E eu não posso ficar de lado aqui A mini lanche é o seguinte Você não pode ficar de lado, entendeu? Se não, vem um caldão aí Tem que tomar cuidado, eu tô com uma câmera aqui Não vou falar o valor né, mas já sabe Tem que ficar assim ó, de costa pra onda Como se vai surfando Só que eu tenho que sair daqui Deixar ela engatada Dá só uma acelera aqui Ó Aí ó Uhul Tô surfando É assim que sai da onda Tem que sair daqui porque é muito perigoso E eu tenho que resgatar eles ali depois Então eu não posso marcar aqui galera Eu não posso marcar nas pedras Tá aqui mais que o mar Não tem tanta onda né Só que aqui o mar é pra cara Eu acho que eu vou ficar ali perto Ó das pedras Deixadinha ali Tenho medo de bater numa pedra só Mais nada Caralho, tô sozinho na mini lanche aí galera Ó, vou virar aqui pra vocês verem Ó Meu Deus Fazer assim pra ela virar de frente Bota no neutro Já era Aí ó Quem não sabe aqui ó Neutro Olha Comendo as ondas Meu Deus do céu Olha isso Meu que ondona Meu amigo Vou sair daqui Vou sair daqui que senão vai dar ruim Virar ela aqui de lado Melhor ir de costas pra onda galera Do que levar uma ondada dessa na cara Daqui a pouco eu vou lá e pego eles Dá uma meia hora ali Pesquisa um minuto e pego eles Vou aqui mais pro Canto aqui Ó Olha só a onda me puxando Meu amigo Tem que olhar aqui pra não ver se tem pedra aqui Deve ter pedra pra não ter um lugar Ó Aqui já tá mais tranquilo galera Ó Pair das pedras aqui ó Mais tranquilo ó Já saí da Dão de quebra ali ó Que é ali Vim pra cá ó Mas ainda assim tá perigoso galera Vou tentar virar ela de frente ó Desengata aqui Engata ela Vou ficar aqui ó Mais aqui Deixa ela levar mais Não dá pra ancorar aqui né Mas Quero ver pra ir buscar eles depois Pra ir buscar eles depois Vou ter que dar uma volta ali de novo Quebrar aquelas ondas ali Já tá bom Vou virar as encostas aqui Acho que aqui tá bom Tô com medo de enganchar aqui em alguma coisa Caralho Não é fácil dirigir me no Lancer Ó Nossa tô sentindo que tá afundando mano Aqui já deu Aí ó Já deu Já deu Acho que aqui tá bom Desligar ela ali Tá no neutro Ah E já era É aqui mesmo Aqui eu vou ficar Desligar ela aqui Aí já era Aí galera Onde é que eu tô Meu caneco Sozinho Longe de casa Vou contar pra vocês Que eu tô mareado Nossa Eu sou um bicho mareado Olha isso Minilancho Nossa Mano eu tô ruim Vou até sentar aqui Nossa senhora Eu não sei se vocês quando vem pro mar vocês ficam ruins assim também Mas Não sei se é porque a gente não comeu Tem qualquer balançadinha aqui que já fica ruim Vou ter que tirar um pouco de água aqui galera Que a gente tá afundando realmente A gente tentou Arrumar a minilancha Mas não Deu muito certo não Se eu deixar aqui até voltar Fih Nós vai afundar Disse que ele queria que alguém ficasse no barco Pra não afundar o barco Lento Aí vocês devem estar falando Ah Isso aí Água e não é nada Não é nada Agora a hora ali Se a gente não entrasse Dentro da minilancha Pra vir aqui A gente não ia A gente ia perder ela Porque já tava água até aqui É muito rápido Pra encher Ó Furado ali Se consegue ver ali Ó Ó o furinho saindo água ali Bom Enfim Não vai dar pra tirar Da água Podia haver um peixão aqui né E aqui tem tubarão galera Aqui não pode marcar Porque aqui tem tubarão Olha isso Nossa senhora Que paraíso Bom Vou dar uma guardadinha aqui Vou esperar eles virem aqui Aí já volto com vocês Galera Aqueles são os pescadores Se liga Aqueles são os pescadores Acho que a galera que vai lá Onde a gente tá assando a bananinha lá Eu escutei eles falando daqui assim Ah vamos dar uma olhada lá Acredito eu que eles sejam os pescadores Que ficam lá onde a gente tava né Que construíram aquilo lá Na real Mas a gente não depredou Não fez nada lá demais né Mas tá assando uma bananinha lá Então vamos ver né Vai lá que eles comem bananinha Não dá nada Nós pegamos um monte de banana lá Dá pra dividir pra todo mundo né Acredito que eles vão passar e vão pegar lá Passar lá não sei Tô aqui já faz meia hora Eu acho que vou esperar mais uns 15 minutos Pra ir lá Nossa senhora Galera eu tô muito mareado Tô ruim Até por isso que eu desliguei a câmera Não consigo nem gravar pra vocês aqui Porque tá feia a coisa Eu acabei quebrando o banco né O João tá ficando doido comigo Foi pra fita o banco Esse banco aqui já era Me cortei um monte Bati a perna aqui Nossa senhora Quando eu desliguei a câmera Só deu ruim E encheu de novo lá Vocês podem ver que em meia hora Encheu tudo aquilo ali Eu tirei já Não gravei né Mas encheu mais um monte E aqui ó Vocês tão vendo que as ondas tá pior Ó Eu tava lá né Você vê que o mar me jogou aqui galera Olha onde é que eu tô já Tô quase em alto mar aqui Eu tava lá né Vocês lembram que eu tava lá Onde é que eu tô já Tô muito longe velho E ó Já tô depois dos barril aqui ó Eu vou ter que voltar pra lá galera Vou ter que voltar pra lá Vou Deixa eu ligar Vou chegar Vou chegar lá perto Nossa eu tô assim que eu não tomei água Vou ligar ela ali Meu Deus do céu Mas não deu ruim Ihuuu Devagarinho né Vou pular onda Aqui por dentro Aqui por dentro que nem eu tava Os pescadores lá vão atracar lá Aqui ó Ó as ondas Mano se liga Vou por aqui que tá mais manso Aqui é perigoso ter pedra Só olhar bem aqui Nossa senhora Olha o tanto de pássaro Caralho moleque doido Olha o tanto de pássaro Nossa senhora O canto Acho que eles saíram por causa do barulho Certeza que não fica do barulho Meu Ai que melhor Mano a ilha feia não tem É um lugar muito doido Olha isso Muito massa velho Os passarinhos Eu já vou lá eu acho Tô com medo que eles ficam Passando lá Vai que eles acham que eu deixei eles lá né Então vou filmando até ali Vou resgatar eles ali galera Vou acelerar aqui Bem devagarinho galera Bem devagarinho Ó Domei muito pouco a aceleração Muito 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 pouco Ó Olha o tamanho Mano vocês não conseguem ver as ondas daqui Eu vou ter que desligar o celular galera Pra passar aqui Porque senão não vou conseguir passar aqui Olha só o tamanho das ondas Se liga Ó Vou abrir ali ó Ó Olha só Nossa Por isso que eu tô devagarinho galera Tô muito devagarinho É perigoso demais Então você que entra no mar né Você cuida aí pra não né Levar um caldão aí Alguma coisa do tipo né Ó o fundaço Também né É perigoso É perigoso Deus protege nós né Mas a gente não pode passar dos limites também né Vou devagarinho aqui Mara que nada aconteça Vamos lá Acho que eu vou até desligar aqui galera Pra poder filmar melhor Pra vocês Depois né Ó Nossa Cobriu-me no lanche Galera Vou desligar aqui Porque senão vai dar ruim aqui Bom galera Já resgatei meus amigos aqui ó Vagabundinho Nós vimos uma bruxa lá velho Achou que não ia Nós achou que você tinha deixado nós pra trás Mano eu tive que desligar tudo Eu só escutei o nosso vídeo de longe ó E o Jack Não tem como passar da pedra pra outra Não dá mano Ou é escalar e se arriscar Ou é nadar e bater Ou é passar por cima que é seguro Porém não é seguro Porque é cheio de cobra essa ilha Nossa senhora velho Aí vi uma bruxa lá velho Aí depois que eu vi você voltando Eu falei Meu Deus Aí sim né E o que é aquilo ali Mano esse daqui eu fiz pra desanilizar a água Desanilizar a água Sabe o que falta colocar aqui ó Aqui tem que colocar umas pedras de carvão E umas pedras normal Aí o que acontece A água passa aqui por dentro Mas vamos ferver a água primeiro né Ela é coada Ela ferve aqui Não ela ferve depois aqui ó Então lá na caverna a gente encontrou água doce Água potável Porém ela é riscada a tomar Ela é bem gelada Eu acho que a água quando é bem gelada mano Ela é bem circulada nas pedras Mano não é cheio de morcego lá É mano Cheio de morcego Sabe que é perigoso né velho Bosta de morcego Imagina pegar uma Só que cara eu digo assim que tudo filtra Quando passa Eu digo assim ó A pedra de ultra água Assim ó galera Hoje a gente não tá passando 100% Tipo sobrevivência Porque ó A gente consegue ir pra lá Não mas A gente tem lanchinha A ideia é sobreviver Então não vai pra lá Mas assim ó A gente tem fogo A gente tem comida É banana assada né Boa pra caralho A gente tá salvo Só que a única coisa Que a gente não tem é água Vamos botar teu negócio Pra funcionar aqui Será que isso é água ou mijo? Mano acho que é mijo isso aí Faz tempo aí Nossa Que nojo Ó Tá pegando foguinho aqui Já fizemos uma bananinha né Só que não tem mais linda Olha só a bananinha A gente comeu Parece pinhão essa bananinha aqui Muito bom Muito bom né véi E vai jogar fora né Não vai jogar fora a banana Ah que vagabundo véi É sempre assim né Ah vai se ferrar mano Pô Ei mas essa daqui vai amadurar Essa bananinha aqui vai amadurar Vem quando amadurar Ou se nós não comer Tomar os cursos É melhor não tirar daqui Porque aqui tá muito no tempo Será mano? Será que vai pegar chuva? Não aí não pega chuva Cara eu achei uma pipa gigante Você vê que tem uma pipa aí Aham Ei mano mas é Sabe a parte que eu mais curti aqui É o visual dessa ilha aqui Aqui tem de tudo mano Fruta que a gente procura aqui ó Eu vou ser bem ensinado Se alimentou bem hoje A única coisa que nós não tomamos É água É água Mas mano acontece né mano A única coisa que faltou né mano Assim ó O que a gente precisa fazer Coragem A gente tem coragem A gente tem que precisar Entrar dentro da ilha No centro da ilha deve ter água Porque lá na gruta Escorre muita água lá Deve ter algum posto aí De pingar assim Então a água da chuva Deve estar ali no meio da caverna No meio da ilha Com certeza Verdade Alec Valeu então Vamos capinar Vamos procurar Vamos dar a volta na ilha a pé agora Até o outro barraco lá do outro lado Será que dá pra nós fazer? Achar uns negócios pra gente dormir aqui ó Fazer tipo uma Que negócio pô Já tem ali Ah eu não durmo ali Nem a pau Eu vou dormir no relento aqui Eu vou dormir no relento aqui Não dá pra ficar aqui Então Eu vou arrumar aqui no relento Não bota essa tora aí Pequena tora Caramba Mas foi muito massa Galera Vai deixando um likezão Nesse vídeo aí Então segue todo mundo Que vai estar na descrição Aqui o Jonathan Como forma de agradecimento Por ter comprado mais números aí Então vamos ficar por aqui É nóis Valeu E fui Eu vou dormir no relento aqui 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 no rel